Aqui é a situação da Vileira São Francisco, principal vileiro do bairro. Estou gravando sem a máscara, porque para a voz sair não é legal. Quero lhe dizer aqui as promessas que o prefeito fez no decorrer deste mandato de fevereiro de 2017, quando a gente tem que entrar no bairro, quando a gente tem que entrar no bairro, primeiro ia melhorar o saneamento do bairro, e depois que melhorasse, se não paventasse o bairro todo, pelo menos a metade do bairro ia fazer a praça, e ia para o canal onde tem caça. Quando foi no ano de 2018, antes das eleições, ele disse que cessa o povo da Avenida São Francisco, e a Avenida antes das eleições de deputado seria pavimentada, mas uma promessa não cumprida. Quando foi em maio de 2019, eu fui no seu gabinete, disposto a romper, e o vereador tinha calma, e ainda esse ano, em 2019, o pavimento da Avenida em mais seis ruas no bairro de Itaberaba. Quando foi no começo de junho de 2019, ele veio inaugurar a reforma do Brasil no ar, eu chamei o povo para lá para dizer essas palavras, e ele garantiu novamente que em agosto começaria a Avenida e durante o ano fazia o resto das ruas. Quando foi em fevereiro de 2020, houve um protesto aqui na Rua 11, Rua Abraão Limpo, ele prometeu, com o junto dos secretários, que 30 dias depois, ia fazer o tratamento do Iaco Abraão Limpo. Isso até hoje nunca foi cumprido. Então, essa situação, peço a vocês que coloquem nos grupos, nas redes sociais, nos blogs, na imprensa, mostrando que o prefeito não conseguiu se apelar, com a sua palavra, isso aqui é uma vergonha. E assim queremos chamar a atenção do prefeito. Valeu, um abraço. Então, isso é na faixa de trinta dias. Trinta dias. Trinta dias aí, ó. Trinta dias. Isso aí é fato. Vamos fazer a Abraão Limpo e a São Francisco de imediato. As outras intervenções, a gente vai conduzir com o vereador de forma progressiva, porque quando tem um custo elevado, vê o que está. Inclusive, fiz até uma projeção para a gente mudar o acesso aqui. O vereador, pela parte do posto ali, fazer uma nova capa asfáltica.